Uou, vamos tentar atravessar usando o truque do carrinho. Nós achamos uma porta aqui secreta, né, Mel? É, aqui debaixo da escada. Embaixo da escada. E parece que algo caiu na frente ali e bloqueou ela. Vamos tentar passar. Mas nós vamos dar o nosso jeito. Ai, misericórdia! E agora eu tô presa? Fiquei preso. Preso. Ah, não! E agora eu tô presa? E agora eu tô presa? Estamos aqui hoje no Adopt Me! Uhul! Porque ele atualizou! Chegou aqui um novo castelo das nuvens. Todas as poções dentro. Novas bandeiras. E a loja de poções foi removida! Uau! Como assim? Como assim? E olha isso, tem uma cobra na capa. Que isso? É um novo pack. Ou será que é um novo brinquedo? Vamos ver! Ah, vamos ver! Olha, o Choco já tá aqui me esperando! Uau! Que bonitinho! Tem aquela nova animação! É, os pets diamantes. E pra quem ainda não assistiu, a gente abriu 15 ovos diamantes, né? Isso! Deu muito trabalho e vai estar passando aqui nos cards o vídeo. É, bora lá ver, gente! Então vamos lá explorar para o Melzinho Amóvel! E galerinha, já desce o seu super like, ó! E se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos! Olha isso! Uau! Tem novas coisas! Uau! Que legal! Eu fiquei pra trás! Cadê a tua dona? Não! Pai! Oh, não! Eu já teleporto aí, vai lá! Ok, ok! Olha! Ajuda-nos a manter todos os baleias e golfinhos seguros e livres! Cheguei! Não! Olha a tua dona! Uau! Olha! Uau! Aqueles broches, né? Oh, que legal! Vamos pegar! Eu vou pegar! Ah, é pra ajudar na causa, né? Pra salvar as baleias e os golfinhos, né? Olha que legal! Eu peguei um emblema da bundinha! E pra quem não sabe, é uma campanha que o Adopt Me tá fazendo. Eles vão doar 50 mil dólares pra ajudar as instituições. Isso é muito, gente! Muito obrigada, Adopt Me! E daí eles lançaram isso aqui pra conscientizar, né? Isso! É, então vamos pegar aqui! E eu não sei se eu pego de sereia ou de golfinho, porque eu gosto dos dois. É, né, Alice? Mas eu acho que eu vou pegar de golfinho, né? Eu acho que pode pegar todos, vê se não pode. Será? Pra mim ficou marrom aqui, ó. Daqui a uma hora eu posso pegar mais. Ah, daqui a uma hora pode pegar mais. Eu peguei de golfinho. Porque senão eu ia ficar bugando, né? Isso aqui, será que é comida da Mafalda, não? Mafalda? É pra comer isso? Olha, eu peguei um aqui. Ah, o que mais? Pera, eu comi? É pra comer mesmo? Eu comi? Olha, eu cliquei! Olha, comida! Eu comi! Veganor! Olha! Veganor! Mel! Agora, esse negócio parece aquele negócio lá do filme da Ariel, que o caranguejo assoprou, sabe? Oh, concha! Dá pra fazer o quê? E parece que esses itens aqui vão sair em breve, então corre, pega o seu... Eu acho que são todos de graça e vão sair em breve, então já corre, pega o seu... Ué? Dá pra pegar várias comidas veganas aqui, ó. Várias comidas veganas. Ah, não dá, não dá? Acho que não dá. Oh, tem um carrinho! Carrinho! Vamos testar! Uau, olha! Você gostou do Choco? Uh, o rei? Meu, meu! Olha lá ele! Ali! Tem duas torres agora! Uau! O antigo tem uma só, né? É verdade! Ó, tem água caindo! Ai, nós viemos aqui conferir! Infelizmente, ela foi removida! Não! A lojinha de poções! Ela ficava aqui, né? Exatamente aqui! E eu amava muito ela! Ela era tão fofinha! É, ela parecia uma casa de fadas, né? Tinha cogumelos e cristais! Dá pra pular e tudo mais! Por que, Dortime? Não! Eu ficava brincando com o meu pet pulando! É, vamos lá ver o castelo! Oh, vamos lá ver o castelo! Quem sabe criar um mundo de fadas lá dentro! Ó, tem que tomar cuidado ali, ó! Tá caindo água! Vai que cai na sua cabeça aqui, ó! Vem! Que viagem é essa, véi! Olha, tá chovendo! Tá chovendo ali, ó! Tomara que isso aqui seja água limpa, né? É, tomara! Você não fica caindo lá na cabeça do pessoal! Olha que legal! Será que tem alguma passagem secreta? Comente aí embaixo se você achou alguma... Olha que legal! É aquele negocinho de água! Uh, moinho de água! Moinho de água! Será que dá pra entrar aqui? Olha, meu! Será? Você conseguiu? Ó, dá pra tomar banho de graça! Socorro! Deu dano! Não, eu tô preso! Tu tá girando junto! Como é que eu saí daqui? Já era! Você vai ficar girando água pra sempre! Ai, preso! Não! Roda, Regina! Roda, Regina! Olha, eu já tenho trampolim! Trampolim e aquela luz lá em cima! Eles manteram um trampolim, Eva! Vamos entrar! Ah, vamos entrar por aqui, né? Que é a entrada! Eva! Aqui! A gente nem pagou 5 real pra vir com o barco! Verdade, né? Pra se pagar... Uau! Uau! Olha isso! Uau! Que isso? Tem muitas pessoas! Olha, né? Olha isso aqui! Cobra comem-sum! O que? Onde? A cobra aqui! O que? Tá dizendo que vai vir em breve! Ah, não! Tomara que não seja de Robux, né? Que cabeçudinha! Tá me tirando! O que é isso? Olha, vamos ver as poções! Vem! Olha, tem uma verde aqui! Será que é nova? O meu! Poção de cabeção! Eu achei duas escondidas! Duas? Onde? A primeira aqui! Aqui! E a circulação! Oh, no segredo! Chá translúcido! Ah, é de ficar invisível! Translúcido! Breu! Grande poção! O que é breu? Não sei! Eu acho que é... O que? Breu! Acho que é pra ficar grande! Aquela que se dá outros pets! Ah, verdade! Tem um balde aqui, ó! O que é isso aqui? O que é que acontece a gente pra aquela porta? É... Então as poções vieram pra cá! Será que o castelo leva cada porta para um mundo diferente? Será que eu vou abrir mais portas? Ah! Quase que eu caí! Alguém me ajuda! Uou! Vamos tentar atravessar usando o truque do carrinho! Nós achamos uma porta aqui secreta, né, Mel? É! Aqui debaixo da escada! Embaixo da escada! E parece que algo caiu na frente ali e bloqueou ela! Vamos tentar passar! Mas nós vamos dar o nosso jeito! Oi! Ai, me dei corna! E agora? Eu tô presa! Fiquei presa! Presa! Ah, não! E agora? Eu tô presa! E agora? Eu tô presa! Meu Deus! E agora? Por que eu tô ficando presa? Gatada, para de ficar presa! Deu! Consegui! Ai, não! Acho que tu tem que pegar o carrinho depois! Vai! Arma a cabeça! Ué, olho! Não, não foi! Calma, calma! Tá quase! Tô com a cabeça! Ah, atravessou! Atravessou! Consegui! Uou! Consegui! Consegui! Você tá cabeçuda, não é, mana? Não! Ela tomou a poção! Você tomou a poção! Eu vou teleportar aí! Eu vou teleportar! Cuidado para não nos derrubar, né, Detona? Será que é? Detona! Eu pego! Olha, dá para ver lá dentro! O que é isso? Oh! É uma nova tecnologia! Paredes invisíveis! Oh, oh! Atravessou uma porta! Vou pegar o Draco para mim não cair lá embaixo! É isso! Eu vou pegar aqui, Chuchu! O diamante está doente! Eu vou pegar o original! O original! Meu também! Está voando! Então encontramos uma passagem secreta! Sim! Comente aí embaixo se você já conseguiu atravessar! Meu, olha aqui! O quê? Está voando, sou um pássaro livre! Olha o quê? Cadê esse? Ah, está ali! Está voando, sou um pássaro livre! Olha! Está voando muito! O que tem aqui em cima? Vamos lá para cima? Vamos! Ó, o mundo secreto do castelo, das nuvens! Uau! Olha! Fica aqui em cima! Não dá para atravessar! Podia ter algo secreto aqui, né? Poderia, né, Adapte? É, poderia! Tipo um brinde ou algo assim para quem... Faz tanto tempo que eles não atualizam, né? Uau! A noite está saindo aqui! E olha que lindo que fica aqui dentro! É, eles estão caprichando, hein? Está brilhando muito! E o meu está soltando um rastro! Olha! Ele solta um rastro! Cadê? Ah, ali é o unicórnio! Uou! Então, essa foi a atualização, gente! Comente aí embaixo qual você acha que vai ser a próxima! É! Porque eles já atualizaram vários lugares aqui do Adopt Me! É, eles atualizaram o café, né? Lá das abelhas! Isso! O que mais? A cachoeira! Loja de brinquedo! Ah, loja de brinquedo! Também sorveteria! A loja de brinquedo virou tipo um mundo de brinquedo, né? Com presentes! É, gigante! Uau! E agora foi a vez do Castelo das Núveis! Isso! Eles atualizaram também a cachoeira, o mercadinho... É, mas o lugar que eu acho que eles deveriam atualizar são os parkour! Isso! Antigamente, se eu não me engano, dava coisas e hoje não dá mais! Sim, dava moedas! Dava moedinha, né, Alice? Sim, dava! É, então eu acho que eles deveriam pegar... Olha isso, gente! Quanto parkour! E eles são muito legais! Sim! E alguns são bem difíceis, né? Isso! Tem uns aqui com várias estrelas! Sim, tipo esse daqui, aí já tá! Olha! Olha! Estrelas estrelas! Isso! Vamos tentar! Vamos, vamos! Vamos entrar! Então imagine isso! Eles atualizam os parkours e no final de cada um você ganha um prêmio! E talvez nesse que é o mais difícil você ganha um pet, né? Que isso? Olha, gente! Olha! Não! Olha a digital! Que isso? Olha se conseguiu! Isso é muito... Uhul! Ô, valeu, Detona! Ah, não! Eu pulei na sua cabeça! Olha! Não! E aqui não dá pra usar nada pra trapacear, nem brinquedo, nem pet, nem nada! Ei, vamos tentar pular um na cabeça do outro igual àquela hora! De mais, daqui, só a gente teleportar! Ô, boi deles! Será que funciona? Deixa eu ir! Deixa eu ir! Espera um... Não! Perdão! Fica aí, fica aí, Alice! Fica aí, para! Fica aí, fica aí! Não! Como assim? Não pode! Só tem que remover! Ah, aqui! Olha, não funciona, Mel! Não funciona! Mel, eu sei um truque que eu fazia com os escritos quando eu encontrava aqui na Dotme! Eu pegava eles no carrinho de bebê e daí eu ia passando! Não consegui! E funciona! É só pular e girar bem rápido! É, eu passei de girar! Pera, é isso que eu estava tentando! Ui! Ah, Alice! Ah! Não! E se você quiser continuar aqui no canal, aqui no meu lado tem um vídeo! E aqui no meu lado tem outro! E aqui no meio tem nossos dois canais! Se inscreva nos dois! Tchau, galerinha! Tchau, galerinha! Tchau, pessoal! Uhul! 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 Uhul!